A cada chance que você dá pra alguém é mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo, não sei mais quanto tempo eu vou ficar só vendo Vou arriscar, pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex, que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex Quem nunca passa vez, que nunca vai ser, nunca e pra sempre ser, talvez Quem é que não tem uma ex, que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex Quem nunca passa vez, que nunca vai ser, nunca e pra sempre ser, talvez Quem é que não tem uma ex, que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras vezes Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras vezes Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras vezes Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Que nunca passa a vez Que nunca face Vem ela na cabeça mesmo Que nunca vai ser talvez Que nunca hagas mesmo Vai Jesus Chega quase reality Obrigado.